Música A Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura vem fazendo um trabalho com o projeto Melhor Caminhos atendendo os agricultores de Rolim de Moura onde faz os carreador e a máquina da prefeitura é disponibilizada para os pecuaristas e moradores da zona rural vou falar agora com o secretário de agricultura de Onís Para o produtor rural, é uma alegria para o produtor rural receber uma máquina da prefeitura essa máquina é um projeto do melhor caminho que a Secretaria de Agricultura desenvolve esse melhor caminho, muita gente pergunta como que funciona o produtor rural é beneficiado e tem uma contrapartida a contrapartida do produtor é o óleo a prefeitura entra com a máquina, o operador e o produtor rural entra com o óleo onde o valor da quantia do óleo é depositado num fundo um fundo municipal da Secretaria de Agricultura onde vai ser usado para comprar o óleo que vai ser usado na própria propriedade então é uma mão dupla a Secretaria de Agricultura juntamente com os produtores rurais estão de mão dadas então a gente está desenvolvendo esse trabalho nós sabemos que o que nós nos alimentamos aqui na cidade é oriundo da produção agrícola então nós temos que dar a nossa contrapartida e com isso o produtor rural está sendo beneficiado está contente estamos trabalhando cada dia melhor para melhorar a vida do nosso produtor rural e a gente tem aí junto a Secretaria da Agricultura junto esse projeto Melhor Caminho a gente tem uma patrol, tem reta escavadeira, tem carregadeira, caminhão então a gente está levando para os produtores rurais uma necessidade que eles precisavam então a gente sabe que a demanda do município é muito grande mas aos poucos a gente vai trabalhando as emergências, a Secretaria da Agricultura vai rapidamente solucionar o problema do produtor para que ele possa ter acesso até a fundiária, até a produção para ele escoar a produção dele e levar até a cidade então para o produtor rural é uma facilidade que a Secretaria da Agricultura está trazendo é uma parceria, eu falo que é uma parceria entre a Secretaria e os produtores rurais